Olá amigos, agora nós vamos fazer uma análise de experimento da física e para isso nós vamos observar alguns experimentos em vídeo, será apresentado um vídeo com um experimento a você e nessa atividade nós vamos utilizar uma metodologia científica, ou seja, vamos usar o passo a passo, utilizando de tal forma que nessa atividade você faça uma descrição desse experimento, mas utilizando os fundamentos da física, ou seja, aquele experimento tem que ser explicado por uma parte da física que você estudou, é uma aplicação, então observe bem o experimento, veja os detalhes que ele tem e utilize para isso a sua física para explicar, só que depois do vídeo vem uma explicação como fazer isto formalmente, como introduzir um procedimento científico e como registrá-lo para entregar ao seu professor, ok? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Lembrando que em qualquer descrição, análise ou relatório Você sempre, nunca coloca na primeira pessoa Eu analisei, eu fiz isso Não, nunca se coloca No objetivo, você vai começar com o verbo Avaliar, determinar, investigar Título sem verbo Objetivo com verbo Então, nunca usar a mesma raiz Da palavra dos dois Então, determinação, determinar Avaliação, avaliar Não, isso fica Um som ruim para descrever Isso denota pobreza de linguagem Que não se deve ter em um relatório científico Na segunda parte Nós iremos fazer uma representação esquemática E os materiais utilizados Na representação Você vai colocar aqui Ilustrar o que foi analisado Em forma de esquemas Ou desenhos Não precisa ser um desenho Artístico, bonito Não, mas um desenho Que possa se identificar O que é Pode ser triângulos Quadrados Círculos Não tem problema Pode ser figura geométrica Mas que identifique com o nome Ou então com uma referência Você vai visualizar o experimento Indicando as partes principais Deste experimento Depois vai colocar os materiais Que foram utilizados Foi utilizada uma régua Para quê? Para isso foi utilizado Então a descrição Tem que colocar os materiais E como eles foram utilizados Ali naquele experimento Na terceira Sim, importante nessa parte Deve-se colocar os detalhes Do experimento observado Ou seja Tem que ficar sempre Bem detalhado É a parte mais detalhada De uma descrição Ou de um relatório De uma coisa Que você está observando E a terceira E última parte Você vai colocar Quais os princípios Da física Que foram identificados Naquele fenômeno Nessa primeira parte aqui Você vai numerar Conceitos Leis Lei de Newton Primeira lei de Newton Segunda lei de Newton Qual é o princípio Da termodinâmica Qual é a teoria Da física Que foi comprovada Qual o conceito físico Está relacionado Aquele experimento E na última parte Você vai fazer Uma discussão Dos resultados Você vai interpretar Aquilo que foi observado Baseado nos princípios Que você Identificou Acontece isso Por causa do princípio Tal, tal e tal Então é importante Colocar essa última parte Assim você terá feito Uma análise De um experimento Adequadamente Ok? Tchau 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 Tchau